Então galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí do canal do Renato Garcia. E esse vídeo vai ser, estourei a caixa d'água da fazenda e deu muito ruim. Bora dar o play para a gente ver em detalhes. Aqui na fazenda Blackstone, a nossa principal fonte de água vem dessa caixa d'água. Infelizmente, essa caixa d'água já passou da sua data de validade. Essa caixa d'água é muito, mas muito, muito antiga. Desde os primórdios dessa fazenda, a 1988. E hoje galera, eu vou dar um fim nessa caixa d'água. Mas eu acho que pode dar ruim para mim. Porque hoje eu vou estourar a caixa d'água com a minha crossbow. Oxi Maria, vamos ver como que vai ser, né? Fala galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje a gente vai estourar a caixa d'água da fazenda Blackstone. E a gente vai tentar estourar, mano, com a crossbow. No momento que eu estourar essa caixa d'água, diz adeus para a água da fazenda. Não tem mais água da fazenda inteira, vai acabar. E vamos ver o circo pegar fogo. Mano, olha a caixa d'água, olha lá, mano. Essa caixa d'água aí deve ser desde quando a fazenda Blackstone nem existia. Quando a fazenda Blackstone era apenas uma sedezinha pequena, tá ligado? Até mesmo pra dar de chão, pá, né, mano? Sem nada. É. Galera, tava na hora de dar um fim nessa caixa d'água. Ela tipo, tá muito antiga, muito antiga. É uma... Pera aí, chá, chá. Cavalei, se ele for lá, se ele for lá, galera, ele briga com aqueles lá, ó. E depois fica difícil de pegar ele, então ele pode deixar a porteira aberta mesmo, não. Tem que comprar as porteiras de... Tem que dar uma reforçada nessas porteiras aí, véi. Mano, essa arma é pesada, véi. Ó a Sky enchendo o saco, olha lá. Vamos lá. A Sky fica junto, né? Olha a Sky. Atormentando os cavalos. Olha lá. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Mordeu. Já tomou uma beliscada. Sky. Olha lá. Vamos parar. Para. Mais uma brindeira, bora. Então, galera, rachamos mais ou menos onde a gente vai ficar. Eu não posso ficar muito parreta da fazenda, porque se eu errar essa flecha aqui, vai parar lá na sede. E essa crossbow aqui, mano, vocês não tem noção, mano. É muito forte. Vai ter que ficar de lado aí, então, da sede. Mano, essa ela faz 100 metros por segundo, imagina. Vixe, Maria. Gente, ela chega lá fácil. Não, ela vai embora. Então, mano, vai estourar essa caixa. Imagina e acerta alguém com isso. Eu mostrei ali no drone. Tá passando de novo aí no drone. Mano, tá toda zoada, velho. Tá vendo? Tá descendo até lodo ali, ó. Tá feio, mano. Então, vamos arrancar essa caixa d'água aí, mas primeiro ela vai trolar os meninos pra fazer isso. Bora. Tá no fire. Agora já era, hein? Deixa eu mirar certo. Eu vou mirar meio que ali perto daquela corda ali, ó. No meio, né? No meio. Caramba, acertou o primeiro. Olha lá, olha lá. Já tá saindo água, mano. Tá saindo água. Deixa eu dar uns um de zero, larga aí, ó. Nossa. Vai lá, velho. Ai, caramba. Vamos mandar outra. Vai, vai. Entrou de novo. Modo close, segurança. Eu vou tentar colocar do lado ali também. Vou voar com a outra. Aqui. Ah, pega. Segunda. Nossa, solta a bica, mano. Olha lá. Nossa. Agora foi, já. Peneira dessa caixa d'água, hein, velho. Nossa, pegou o piso dela agora, hein, mano. Tá redondinha. Então, ela tá aí da outra, né? Vai. Pois. Mais uma? Mais uma. Tame, pai, ó. Terceiro lá, ó. Um, dois, três. Mano, eu vou pra ela inteira. Vai gravar todas essas flechas lá? Vamos, mano. Vamos ver depois o que recupera de flecha, né? Vamos lá no lateral lá pra ver, ó. Essa foi. Olha lá. Pegou, mano. A flecha ficou lá, ó. Pegou no culote da caixa d'água, velho. Essa flecha ficou. Culote. Mais uma. Mais uma, vai. Na outra lateral lá, ó. Burra. É que ela tá mijando, hein. Tá mijando, hein. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado lá embaixo. Peraí. Pediu o cavalo dele, de certeza. Meu Deus. É ele mesmo. Cuidado. Escondem-se aí, velho. Ô, tu vai ali. Desmata. Tá vindo mesmo. Parece que a flecha quebrou até, né? Não sei. Você vai tomar uma chumada aqui, não tá ligado. Deixa eu trazer aqui. Corre. Corre, 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 corre. Ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu. Corre, mano. Já deu um grito lá. Aí, já. Ai, cara, moleque. Agora, né? Tem que dar a volta aqui, ó. Vai, vai, joga. Vai, vai. Espirando, mano. A caixa d'água fica o dia inteiro mijando agora. Ó, devia dar tempo de... De cravar tudo isso aqui, né, mano? Nossa. Vai ver o bagulho ficar igual um esquicho, mesmo. Uma cachoeira. Ai, que dá, ó. Hã? Nossa. Caramba, velho. Trouxe isso aqui, velho. Nossa, mais um. Acho que o rei do gado vai ficar com preguiça. Sim, mano, cara. Pô, tô vendo o cavalo se mexendo lá. Mas acho que ele tá vindo, não. Acho que você viu o cavalo. Vai. Mano, ele vai te gassar. Vai te gassar. Não vai, será? Vai, ele vai te gassar. Como ele vai? Só baixe aí, que vamos lançar mais um, mano. É só bater o chico, a flechinha. Assim com a corda. Mano, você vai te gassar, juro, juro. Hum, furou, furou. Pegou, pegou na caixa ainda. Nossa. Mas a corda, velho. Que louco. É. Tem nada, tem nada, tem nada. Ele tá bem aqui, velho. Ele tá bem aqui, ó. Tá perto do tripé ali, já. Se for for dar mais um, tu vai rápido. Lembrando, galera, antes eu levar um fumo do rei do gado, que ele vai me pegar e vai me ferrar. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze. Porque a Blaze, mano, vai me dar uma caixa d'água nova. Então, mano, pra quem não conhece a Blaze, quem gosta de se divertir com os amigos jogando, eu recomendo pra vocês a Blaze. Mas tem muita merda. Como eu tenho, né? O dinheiro já cai na hora. E, galera, 24 horas durante os sete dias. Fiquei, meus amigos. Vamos ver o meu código de boas-vindas e vem com a gente. Bora, galera. Vamos gastar a merda agora. Bom, galera, eu expliquei pra vocês como funciona a Blaze. E nada dele ainda, mano. Ainda tem que me dar mais uma. Vai. Mais uma, mais uma. Foi no meio. Relato! Ah, eu tenho que guardar, eu não tenho que fazer. Já bola alguma coisa? Já pensa alguma coisa? Pensa alguma coisa? Tem que pensar em alguma coisa? Ô, chefe! Ô, chefe! Chefe! Ô, chefe! Tô fazendo um trampo. Tô fazendo um trampo pra fazenda. Ah, sim. Não, não, não é isso não. O senhor tá pensando não. Não? Não. Que caixa d'água tá parecendo um queixo de tanto furado? Não, irmão. Vai lá, vai lá, vai lá. Não é isso não, não é isso não. Ô, 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 ô. Ô, rei do gato. Não é isso não. Hã? Não, não, não. Vamos conversar, pera aí. Vamos dialogar. Não, não. Não, tem hora, Renato. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Não, irmão, pera aí. Ele vai explicar. Pera aí. Tu tem um porquê. Calma aí, boto. Calma aí, boto. Tu tem um porquê. Não, calma aí. Pode ficar de boa. Calma aí. Calma aí. A gente tem um porquê que ele tá fazendo isso. Qual é o porquê? Vou deixar ele falar. Qual é o porquê que ele faz isso? Eu vou falar. Por quê? Ué, o que você tá achando? Hã? O que você tá achando? Achando o quê? Do meu serviço, tá legal? Eu não ficaria. Pior que a pataz. Você vai ganhar uma punição por causa disso aqui. Porquê, tá louco? Claro, vai ficar sem água vazia. E aí, como é que elas vão fazer? O bonito que você fez. É pra gente deixar a caixa desse jeito d'água. Ó, eu fiquei sabendo, né? Você não ficou sabendo nada? Não, não. Eu fiquei sabendo que tem um rato morto lá dentro. E a gente tem que esvaziar água. É sério, é sério, hã? É verdade. Então me mostra o rato. Mas a gente tá esvaziando pra... Por que não subiram pra ver o rato? Não, não, tá louco. É perigoso, perigoso. Você vai ganhar uma punição. Hoje você gosta de pintar? Não, calma, calma. Você gosta de pintar? Você vai sair dando punição por dar? Ué, mas aí, você tá certo? Posso explicar? Pode, quero ver. Posso explicar? A caixa d'água tá podre, tá ou não tá? Não. Não tá podre? Não. Tá agora que vocês furaram ela. Tá puxa nada. Tá podre ou não tá podre? Não tá podre. Então vem desse lado aqui, vem ver. Podre, eu não tinha sido podre porque ele furou agora. Como que fica podre uma caixa d'água que é de fibra? Ela tá suja, ela tá podre, ela podia ter lavado. Não, o cara já condenou ela. Quem condenou? O eletricista. O eletricista, você me mandou na caixa d'água? Isso. Ele é encarador também. Ele condenou. Aí, eu comprei uma nova caixa d'água. Aí, eu os 500. É, ficou na conta da fazenda, mas eu comprei. Não, então não. Tá louco? Você vai me falir, cara. Deu 20. Você vai beber, cara. É a água que você vai beber. É a água que vai beber, eu não vou beber água daí. Ó, é o seguinte, você não quer ganhar uma punição? Você compra a caixa d'água e estala. Dois dias eu quero a caixa d'água. Com o meu dinheiro? Hã? Com o meu dinheiro? Com o teu dinheiro? Você tem bastante. É, mentindo mentiu, né? É uma arma que estragou, boto. Vocês vão ter que pagar uma arma nova pra mim. Essa aqui, Lucas, é mais atirar. É essa aí, você não é índio pra andar com flecha pra cima e pra baixo, cara. Não é? Não, você estragou, quer ver? Olha como tá estragado, ó. Olha aí. Deixa eu coisar uma vez. É, aqui é só pro capataz. Eu quero coisar, pronto. Quero coisar. Mas eu vou te ensinar. Não, eu sei atirar. Não, não, eu vou te ensinar. Posso preparar pra você? Pode. Será que vai ser gostoso atirar ali, hein? É um ovo grandão. Ele vai comprar uma caixa d'água, não? É, eu vou comprar uma novinha, mano. Ó, vem aqui. É que ela é perigosa. Tem que vir de perto. Vem aqui, ó. Vem aqui. Ó, tá no play já. Deixa eu acertar aqui embaixo. Arruma a sua empunhadora. Arruma a sua empunhadora. Vai, outra mão. Arruma a sua. Aí. Tem que acertar bem aqui de perto. Isso. Vem aqui embaixo, ó. Do lado daquela ali, ó. Foi? Isso, vai. Isso. Vem, 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 vem. Você me empurrou. Você me empurrou. Eu te puxei. Eu te puxei, viado. Agora você vai ficar ali embaixo e eu vim atirar uma. Você quase caiu. Eu te puxei, viado. Ó, viado, você tá só aprontando, Renato. Na moral, não esperava disso de você, viado. Você quer dar um tirinho também, ô? É uma tira, mamãe. Não, ele vai querer. Não, você vai ver, é mó legal, mano. Gostoso. Cadê, cadê a minha corda? Tirei só, pai. Encoida. Cadê minha corda? Tá aí, tá aí, tá aí. Na base dela. Na base, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, hoje, ainda até meio dia, a caixa d'água já tá trocada. Não, não, vamos colocar outra. Mas eu tô pensando na fazenda, entendeu? Tá pensando, tirando as caixas d'água? Ó, filho, eu já comprei uma. Vai lá, mano. Legal, né? Essa é a nova do capataz, mano. Vai ser essa daqui. Você é bom pra caçar javali? Peraí, cara. Você acha que não tá pensando direito? Se você errar um tiro daqui, você mata alguém lá na fazenda. Isso é? Já deu um tiro pra cima pra ver? Ó as ideias. Ó as ideias. Até uma altura já dá pra ver agora, hein? Tá, eu vou passar. Vamos ver, mano. Tenta ver aí, galera. Vai. Meu Deus. Eu tô vendo aí, Dan. Não dá nem pra ver pra onde foi a flecha. Cadê? Nossa. Nossa, caiu. Caiu. Que isso, que isso. Meu Deus, cara. Viado, foi embora, Flam. Foi, mano. Olha isso, galera. Não tá, até meio dia, a caixa nova aí. Até meio dia, a caixa tá aí. Então é isso. Tá. Não toma jeito, eu não sei também. Não tem na pessoa. Aldomiro. Galera, olha o jeito que a caixa d'água ficou. Já tá aí, fazendo bastante. Caramba, mano. Que zica, mano. E realmente, eu fiz isso aqui pro bem da fazenda. Essa caixa já tava... Não tem nada. Toda zoada. Toda zoada mesmo, mano. Então, como que eu acertei aquela flecha ali, ó. Na corda, mano. Olha aquele ali. Olha lá, mano. Acertei na corda, na cagada, tá ligado? Então, espécie, essa caixa já é o que eu fiz. Vai chegar aqui na Blackstone e ele vai efetuar a troca da caixa d'água. Inclusive, eu acho que a caixa d'água já até chegou aí, né? Vamos dar uma olhada lá e bora ver. Chama. Vamos descer lá que nós vamos ter uma conversinha. Vamos lá. Caso da casa do caseiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, realmente, galera, eu furei ela mesmo pra gente trocar essa caixa, ligado? Bora ver a nova caixa d'água que você vai ver que é um sistema mais novo, muito mais limpa e é mais fácil de limpeza. É mais caro também, mas, mano, vai compensar. E aí eu coloco na conta da fazenda também? O que foi isso? Não, eu boto na conta da fazenda. O que? Não, eu vou botar na conta da fazenda. O que é isso? O que é isso? Mano, ele vai tentar acertar daqui, boto. Não, se eu acerto meu cavalo lá, eu mato ele. Nossa. Ele vai, 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 vai te atirar pra cima. Ah, não, ligar o cavalo lá. Confiar não, boto? Não. Se eu socar pra trás, se não confiar em mim, hein? Eu tenho que mirar uns oito graus pra cima, ô, Jota. Vai. Caramba, acertou mesmo, mano. Gravou? Nossa. No meio? Perfeito. Já vou zoar. E é o que mais tá vazando agora. Mais tá vazando. Mano, sabe o que estão? Isso aqui é muito preciso, cara. De verdade, tem uma precisão absurda. Foi a melhor compra que eu fiz. É uma precisão absurda. Mas o ruim é até engatilhar, cara. É, é um tiro, mas quando eu acerto, assim, é inerrável um tiro desse. Inerrável? Inerrável. Tá vendo, Doutor? Eu não tô vendo nada. Ó, se não vai ganhar a polícia, ó, porque você comprou a caixa d'água, então você aprontou, mas seria uma prefeitoria. Então eu vou te dar os parabéns, meu amigo. Pra você não ficar se achando lá dentro dos outros. Então, vai dar pra morrer outro caso lá embaixo agora. Tá bom. Bom, galera, chegou os caras que vão trocar a caixa d'água. Bora nessa, que eu vou ter que... puxar a nova caixa d'água e já vou mostrar pra vocês. Esse aqui é muito bom, cara. Três. Bora! Bora! Olha aí, ó. Os meninos. Já tá aqui, ó. Vamos trocar essa caixa. Cadê eles? Tá por aqui a caixa. Vamos lá. Vamos nessa. A caixa d'água, galera, eu tinha escutido aqui pra ninguém ver. Olha os meninos, aê. Rapaz, esconderam a caixa d'água longe, hein? Muito longe. Caramba, essa parte aqui eu nunca tinha visto da fazenda. É aquela que tá lá, o rio. Tem até uma erosão ali no meio. Essa aqui, galera, não tem mais tampa. Igual aquela. Essa aqui, ela tem só um buraco, ó. Olha aqui. É uma caixa novinha. E a única forma de entrar nela é aqui, ó. Uma tampa de conrosca. É um buraco só. Em vez de ser uma tampona inteira, é só um buraquinho. Então é mais... Mano, ela fica mais seladinha, mais bonita. E eu paguei caro nessa caixa d'água, mano. Juro pra vocês, mano. É muito caro, de verdade. Então vamos, eu vou puxar ela com o TV. E vamos ver se a gente vai conseguir puxar isso aqui pra você ver. Vinha. Vai embora, ó. TV leva tudo ali. Aí, ó. Tamo puxando a caixa d'água. Nova caixa d'água da fazenda. Caixa d'água boa. Caixa d'água top. Então vamos. Aê, cara. Esse, eu preciso comprar um desse, galera. Juro. Quero muito, mano. De verdade. Nova coisa boa. Chama. Chama. Ah, caixa boa. A caixa d'água nova tá liberado, galera. Top, Mark. Hã? Top, top, top. Cheguei com nós aí, ó. Vamos mostrar pra vocês. Ah, Cid. Então vamos falar, hein. Uma fazenda de milhões. Fala aí pra nós. Com uma caixa d'água dessa, cara. Ela já. É, mas fala aí. Já. Fazenda de milhões, a caixa d'água ruim dessa. Fala aí. Vamos pôr uma agora diferenciada, né? Pra não entrar nem... Como ela tem a tampa redonda lá, ó. Se você filmar a caixa lá, ó. Aquela tampa lá, ela é uma rosca. Então, nenhum tipo de inseto vai entrar, nada. A manutenção é fácil. E vamos... Vamos embora. Essa troca pra vocês não ficarem sem água lá embaixo. É, tá quase já sem água. O Elton falou que tá com a galera bastante grande aí. Então vamos... Olha aqui, galera. Olha como que tá. Por que tá cheio de areia dentro dela, nego? É do poço. Aí é... É normal. Nem areia. Aí é... Marco, segura. Ui. Oxi. Eu vou ter que pular dentro. Você vai ter que pular lá dentro? É, eu tenho que tirar a... Manda, manda o ouro. Opa! A prancha de baixo tem que tirar, entendeu? Mas ele vai moer inteiro. Não, não. A gente trabalha só com isso. Então se a gente... Mano, olha essa... Já pega... Pera minhas flechas aí, viu? Vou pegar elas aí pra vocês já. Agora vai... Mas a flecha parece que que quebrou. Essa parte aí que você acha... É do próprio poço. Conforme chove, a bomba vai mandar o que tá no sistema dela. Então é tipo de um sal mineral que é provente do poço artesiano. Mas se for o caso, futuramente, se o senhor quiser... Põe um filtro aqui. Tem um filtro de um metro que dá pra comprar. A gente fixa ele no solo. Ah, eu queria. E aí entra água só filtrada. Ah, seria legal, hein? Ela já entra filtrada. Seria legal. É caro algo desse? Não tenho ideia. Eu instalei um, mas o cliente já tinha comprado. Entendeu. Então dá pra não apunhar. E você... Porque tem carvão ativo nesse filtro. Então você vai... Mesmo que é do poço, é uma água limpa. Não é uma água suja. Só que o poço, ele filtra. Principalmente quando chove. Quando chove, vem a água já um pouco mais... O filtro vai filtrar. O filtro vai te perguntar. Então, beleza. Essa caixa d'água aqui, parecia que ela tava pior lá de baixo. Mas não tá tão ruim, né? Mas é antiga, né? Antiga, ela é antiga. Mas e aquele novo modelo ali é top? Não. Aquele novo modelo ali... Rapaz, paguei caro, viu? Sim, mas esse novo modelo... É, por exemplo, o sistema que eu falei da tampa. Hã? Essa tampa aqui, querendo ou não, algum inseto acaba entrando. Porque tem os buraquinhos de fixação que seguram a tampa pela luta. Então, nós bebemos ar com dengue ali em casa. Não. Ah, tá. Não sei como... Não, mas tava assim. Nós tava bebendo ar com dengue ali, não. Agora fazendo a Blackstone, irmão. Fazendo a Blackstone agora. Tá top, pai. Vamos... Não, não era não. Não era não, não era não. Não, né? Não tava bebendo ar com dengue, não, né? Não, lógico que não. Não é. Não é. Não dava tempo. Não dava tempo. Não dava tempo já. Não dava tempo. Mas eu vou descobrir aqui agora. Vou pular dentro dela aqui. Pula lá dentro. Vai, meu querido. Aí. Ah, eu quero filmar isso. Não tem medo de se manhar, não, viu? Hã? Ô, Pulo, você quer filmar? Ai, não. Entrou mesmo? Não, a água tá limpinha, cara. Que boa. Nossa. Que bacana, hein? Ó a água, gente. Fechar a coelhadeira. A água tá limpinha. Pode ser que recupera essas flechas pra mim, viu? Ó, gente. Ó esse aqui, ó. Aqui teria puro lodo do milho verde. Olha isso, ó. Horrível. É, é mato já. Tá criando um... Tá vendo, mano? Matagal, ali. Uma floresta. Vai, Cid, joga. A gente é alta aqui a faixa d'á, vem cá. Vai, é um bom lugar pra tirar nos meus amigos escondidos, hein? Uhum. Cinco mil litros. Acho que é a mesma coisa, né? Só que essa aqui, né, mano? É nova. Dá deles, né, mano? Tomar uma água daí, ó. É, né, mano? Nossa água, né, velho? É. E eu gostei dessa prática, eu quero mais um filtro ali pra gente... Olha lá, ó, vai começar às vezes, olha lá. Soltou. Soltou. Soltam que eu quero ver a trolha caindo. Vai. Vai, vai. Vai. Madeira. Coisa boa. Saia toda água suja, senhor. Vai limpando, vamos colocando uma caixa d'água nova. Vai saindo. Agora sim, caixa d'água nova, papai. Manda um videoclipzão aí, vamos ver os caras trocando essa caixa d'água. Chama. Chama. É, foi rolando lá pra baixo, é o cavalo correndo, ó. Ai, galera, olha pra gente. Percou a nova caixa d'água, papai. Que talada, tá pronta. Agora sim é nova, hein, mano. Olha aí. Maravilhosa, mano. Bem mais nova, agora, agora, mano. Questão de higiene, né, galera? De saúde mesmo, né, velho? É, isso é. É, velho, velho. É, tá sutil. Rapaz, eu brinquei que tinha rato morto ali, mas aí a brigou, isso é verdade. Vai, que coisa feia. É, tava zoado. Então é isso, galera. Fiz uma boa melhoria aí pra fazenda. Mas é um cenamento básico, né, mano? É água, velho. É. Olha o jeito que tava a caixa d'água, uma fazenda de milhões como esse, uma caixa d'água dessa. Olha lá, Jota, dá um close, olha lá, mano. É até bonita, mas... Fala sério. É até mais bonita. A água agora tá devido. Ainda vou mandar colocar um filtro ali. Sim. E sair da água, ainda vai filtrada pra dentro da casa. Vai com qualidade. Então é isso, galera. A gente furou, mas a gente trocou. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, Lenóizinho. Oi. Assim.